E de economia agora a gente fala sobre educação porque os professores da rede municipal de educação de Teresina decidiram suspender a greve que foi iniciada há 123 dias nas escolas. A medida é uma decisão provisória e a categoria já sinaliza uma possível retomada caso não haja um acordo esperado. Ao vivo nós vamos ter mais informações com o repórter Júnior Medeiros. Boa noite Júnior. Oi Bia, muito boa noite para você e uma ótima sexta-feira a todos. Pois é Bia, os professores da rede municipal de ensino aqui de Teresina decidiram suspender a greve que havia começado lá no dia 4 de março, ou seja, 123 dias sem aulas aqui na rede municipal de ensino de Teresina. Mas é sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora com Sinésio Soares, coordenador geral do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Teresina que tem mais informações aí para o nosso telespectador, mais esclarecimentos. Boa noite coordenador, eu queria que o senhor explicasse para a gente ao que se deve a suspensão da greve e se houve de fato algum acordo entre a categoria e a prefeitura municipal aqui de Teresina. Boa noite mais uma vez. Boa noite. A suspensão da greve que se deve ao fato de que o judiciário determinou através de um eliminar a suspensão, mas por informações falsas que recebeu da prefeitura, nós entramos com um recurso, mas infelizmente ainda não foi julgado. Como já está há muito tempo que eliminar está em vigor, nós não queremos colocar os profissionais da educação em risco e suspendemos essa greve, estamos em estado de greve até que esse agravo seja julgado e que também o Tribunal de Contas, que já atestou o descumprimento da lei federal e do Acórdão 2.9 do Tribunal de Contas do Estado deu uma nova sanção para a prefeitura. Eles continuam intransigentes, não respeitam o Tribunal de Contas, não respeitam a Câmara Municipal, vocês sabem que a gente esteve na Câmara, houve uma reunião de negociação, eles se comprometeram a dar um levantamento, uma auditoria, não fizeram esse levantamento. Nós entramos agora com a ação de improbidade administrativa contra o prefeito José Pessoa pelo fato dele não ter mostrado as contas, isso fere a lei de acesso à informação. Então, nesse sentido, a suspensão se deve a esse fato, até que o judiciário veja que nós cumprimos tudo aquilo que diz a lei de greve, ao contrário do que afirma a prefeitura, e também aguardando o julgamento do Tribunal de Contas, que já atestou que a prefeitura nem mesmo se manifestou a respeito do Acórdão 2 e 9. É um desrespeito e, obviamente, isso terá sanções daquele Tribunal Administrativo contra a Prefeitura Municipal de Teresina. Então, coordenador, a suspensão é temporária, então corre o risco de ter essa greve novamente aqui na capital? Infelizmente sim, porque a prefeitura não se preocupa também com a qualidade da educação. Eles ainda estão devendo 15,8% para chegar aos valores do plano de cargos, devem o retroativo de 2022, de 2023 e agora já estão deixando também o retroativo a ser pago de 2024. Não estamos colocando o pé na parede, a gente pode parcelar isso que eles devem dos anos anteriores, mas não podemos abrir mão de colocar Teresina, como sempre aconteceu, dentro do piso salarial nacional profissional e respeitando quem faz mestrado, quem faz doutorado, quem faz especialização, que é o prefeito pela primeira vez na história e está desrespeitando porque ele não cumpriu a metodologia das progressões e promoções como determinou o Tribunal de Contas do Estado. Então, o reajuste não foi cumprido? Não foi cumprido e alguns vereadores, inclusive, fizeram uma tramóia na Câmara, ficaram do lado do prefeito e, nesse sentido, isso é lamentável, esperamos que mudem de posicionamento e que a gente não tenha que novamente voltar para a greve e que a prefeitura nos receba. Para ver a reposição também, a gente não quer prejudicar os alunos e para atender aquilo que a gente está reivindicando, que é o 15,8% linear e o pagamento do retroativo dos anos anteriores. Queria aqui agradecer a participação do Sinésio Soares, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Teresina, Beatriz. Então, está aí, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gino Medeiros. Agradeço também a disponibilidade do nosso entrevistado em falar sobre um assunto que é de muita relevância para a população, principalmente para os estudantes, para os pais. A greve, então, está suspensa temporariamente. Decisão dos próprios professores, do conselho de professores, mas a decisão pode ser temporária, porque depende de um outro acordo que eles estão aguardando. Agora, o calendário acadêmico e escolar deve se ajustar a esta retomada das atividades.